Eu sei o que eu quero. E o que eu quero é você. Tá bom. Ela é confiante. Eu gosto disso. Eu gosto muito disso. Você vai fazer o quê? Tô afim de gastar uma grana. Falei que tô afim de gastar uma grana. O jeito que ela tá me olhando tá fazendo meus joelhos tremerem. Eu não posso beijar ela. Eu não posso. Fica firme, Louie. Vem, chega mais perto.